A análise da classificação do Corinthians sobre a juventude, ontem foi uma classificação sofrida, mas foi heróica no final, em 51, André Ramalho fez o gol de cabeça que deu a classificação ao Corinthians. Comentaristas elogiam o time do Corinthians e disse que começou a melhorar, mas ainda precisa melhorar mais, precisa se livrar do rebaixamento, que se for rebaixado vai ser uma grande tragédia pro Timão, com chances de perder o Memphis Depay, que acabou de chegar, porque aí os investimentos vão ser menos e com certeza aí não vai ter dinheiro pra pagar o Depay. Então fica a dica, precisa melhorar pra se livrar do rebaixamento. Confira o debate esportivo que analisa a classificação, créditos ao Redação Esportes TV. Eu sussurrei aqui pra você, mas o Flamengo pode ser o próximo adversário do Corinthians, a torcida do Flamengo vai entender o que eu vou falar aqui. Esse gol do André lembra muito o movimento do gol histórico do Rondinelli, no título de 79, título estadual do Flamengo. É a cobrança de escanteio do Zico e o Zico diz que esse gol permite o surgimento daquela geração vencedora. É 78, né? 78. 78. 78. É, o Zico costuma se referir a esse gol como o gol que permitiu o surgimento daquela geração vencedora do Flamengo, porque sem ele talvez houvesse mudanças ali. Deus da raça. André, o Deus da raça também. Agora, tem um detalhe do Corinthians que eu acho importante. Segundo um bom jogo do Corinthians em sequência, isso não acontecia há algum tempo, né? É uma amostragem muito curta ainda? É. O Corinthians ainda precisa ter mais regularidade pra gente olhar e ter confiança que o time pode se livrar do rebaixamento sem mais sustos do que já passou nessa temporada. Mas foi, assim, primeiro tempo um pouco mais equilibrado, como a Jona falou. Também por méritos do Juventude. O Juventude é um time que tem organização, é um time que tem meios também de ferir o adversário. E aí, na segunda etapa, o controle total do Corinthians e o Juventude basicamente não jogou, né? Só marcou um ou outro contra-ataque, mas pouquíssima possibilidade de subir a marcação, como fez em alguns momentos da primeira etapa, gerando dificuldade ao time do Corinthians. O Jona citou o Garro, partidaça, excepcional, assim como já tinha feito contra o Flamengo, sabe? Dando uns passinhos atrás ali pra conseguir articular o time, os dois laterais bem soltos no campo de ataque. O Garro tá desabrochando, né? Tá, assim, ele já vinha bem, né? Só que, pela irregularidade da equipe, nem sempre ele conseguia ter um nível que ele pode alcançar. Às vezes ficava até sobrecarregado. E nos últimos dois jogos foi impressionante. Os três atacantes ontem, Tales Magno, Romero e Yuri Alberto, jogando próximos o tempo inteiro pela faixa central do ataque, isso dificultou muito o encaixe de marcação do Juventude, porque eram os três espetados em cima da última linha do Juventude, se mexendo, buscando combinações, com intensidade, né? Com um bom nível ali de entendimento e os dois laterais por fora atacando o tempo inteiro. Wagner e Matheus Bidu, Charles infiltrando às vezes, o Garro articulando. Então foi um Corinthians bem interessante ontem do ponto de vista ofensivo. Acho que defensivamente foi um primeiro tempo um pouco desequilibrado. O Juventude em alguns momentos conseguiu aproveitar e escapar das rápidas esse desequilíbrio, essa dificuldade que o Corinthians teve de recompor mais rapidamente, de reocupar os espaços no seu sistema defensivo. E chegou algumas vezes com perigo, os dois gols anulados e outras jogadas também. Bom, vamos ver o lado do Juventude, então, se sai frustrado. Claro que um gol, assim, de último minuto, né? Que tira pelo menos a chance ali de disputar... E de bola parada, né? ...de bola parada. Mas olha, poderia ter acontecido antes aí, Wagner. É, e tem também os lances de arbitragem que sempre, né, podem servir de, não necessariamente justificativa, mas podem ficar no foco das atenções depois, né? Vamos ver com o Diogo Oliveira como é que caiu essa classificação para o Juventude. Bom dia, Diogo. Bom dia, bom dia, Joana, Barreto, Rodrigo, Carlos, quase gaúcho, Éboli. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Bom, se o Corinthians gosta de fazer gol no Fizinho, o Juventude gosta de tomar gol no Fizinho, porque lá em Caxias do Sul ele também toma um gol no Fim, e aí deixa de ter uma vantagem maior, e aí a jarra é meio vazia, né? Você deixar de ir para a semifinal, o que para um clube como o Juventude, do interior do Rio Grande do Sul, orçamento de 100 milhões, com muito esforço, cara, 30 no ano passado, dificuldades para comprar jogadores, contratar, pagar, enfim, o que a gente já disse, você ir para a semifinal é quase uma mega cena em premiação. Então o Juventude jogava também por isso. Então ficou, claro, que um gostinho amargo, porque tomou o gol da eliminação no último minuto, mas como acho que foi o Rodrigo que falou agora, poderia ser no penúltimo lance, no escanteio imediatamente anterior, quase gol. O Gabriel pegou, enfim, pegou até pensamento ontem. Então assim, jarra meio cheia, o Juventude deu no teto, a vida do Juventude não era ser campeão da Copa do Brasil. Isso na vida do Juventude é quase que um bônus. Está aí com o Depay, estádio lotado para o país inteiro, é um bônus para o Juventude. A ideia do Juventude é permanecer na Série A, estar fazendo investimentos pesados no centro de treinamentos, pegando dinheiro que consegue, investindo ali para tentar ser um polo formador na região aqui do Rio Grande do Sul, para daqui a pouco os meninos que não estão no Grêmio, não estão no Inter, tem outro polo ali para fazer time, vender jogadores da base, está investindo nisso. Tem investimento pesado em futebol bem interessante que o Juventude está fazendo, para dar um salto, sair e ir para um extrato médio do futebol brasileiro. Tem uma campanha de sócios que está na rua agora, o Juventude tem 8 mil sócios. É muito difícil fazer futebol com 8 mil, 8.600 sócios. Mas ontem do jogo, especificamente, falando do jogo em si, me parece que o pecado do Jair Ventura, do Juventude, foi ter jogado excessivamente com a vantagem que obteve, de 2 a 1. Porque ele abre mão de armadores, Nenê fica no banco, Jean Carlos fica no banco, o Ventura jogou com três volantes, Ronaldo, Oiyama e o Jadson. Verdade que tinha atacantes, mas Eric Farias e o Lucas Barbosa foram mais marcadores pelo lado do que qualquer outra coisa. E essa ideia de se defender, ela não surtiu efeito, especialmente no segundo tempo, porque a bola estava sempre em cima, dentro da área e em cima do Gabriel. Então, o Juventude adotou uma estratégia radicalmente defensiva, especialmente no segundo tempo, trouxe o Corinthians para o seu campo e daí acabou sofrendo muito no volume. O Corinthians não é um time de construção, mas no volume construiu muito mais do que o Juventude. Isso já tinha acontecido lá em Caxias do Sul, porque depois de abrir a vantagem recuou demais, o Corinthians fez o gol. Me parece que esse foi o pecado do jogo da equipe do Juventude. Abrir mão do Nenê e do Jean Carlos ao mesmo tempo, praticamente perdendo o duelo de meio campo, retenção de bola, qualidade para a senhora atacante, e só se defendendo, acabou não funcionando. O gol saiu no último minuto, mas poderia ter saído antes. O Juventude deu no teto. Poderia ter classificado? Poderia. Mas está no lucro, assim, eu acho que a gente tem que dar uma olhadinha com alguma empatia para o Juventude. Tem a questão da enchente também, que entrou na vida do Juventude, né? Não teve estádio submerso, porque é serra, né? É alto. Mas dificuldade de locomoção, ficou um período sem treinar também. Então, sofreu com isso, né? O Juventude está no lucro. Eu prefiro olhar para a jarra meio cheia aí do Juventude. O Jair Ventura fala, evidentemente, do impacto, que é perder um jogo e uma classificação, como foi, né? Ele chama de último segundo. E depois nós temos também o Ramon Dias. Eu vou pedir para a gente rodar as aspas dos treinadores nessa ordem. Primeiro o Jair, depois o Ramon, claro, né? Num tom de otimismo, dizendo que os jogadores começam a entender a proposta. Vamos lá. A gente sai. Acho que o pior jeito de se perder um jogo, principalmente uma classificação, é com um gol no último segundo. Mas não temos tempo de lamentar. Temos só o Campeonato Brasileiro agora, que a gente possa usar esse tempo que teríamos para estar disputando a Copa do Brasil, para treinar ainda mais, fortalecer juntos ainda mais o nosso coletivo, o nosso individual, para que a gente possa fazer o melhor Campeonato Brasileiro possível. Eu acho que o equipe interpretou muito bem o que precisávamos, e por isso me parece que é merecido o triunfo, mais além de alguns erros que temos cometido, que temos que corrigir. Mas eu estou feliz porque hoje era um dia muito especial para nós. E era uma prova muito importante para Corintia, porque chegaram a uma semifinal no momento que está o clube, que estamos todos, que estamos felizes, contentos por a gente, por os jogadores, porque esta semana nós trabalhamos muito, muito no táctico, no mental, no físico, e responderam muito bem. É, o clima no Coríntia está mudando, né, Joana? Mas é difícil falar de estabilidade, né, se a gente pega o noticiário desse ano, envolvendo tudo o que acontece dentro e fora de campo. Inclusive amanhã vai ter uma coletiva interessante, é a coletiva da transparência, né? Amanhã é o dia da transparência, né? É, então é uma semana agitada no Corinthians, hoje a apresentação do Membis, amanhã o dia da transparência. Bom, em relação ao ambiente, é óbvio que melhora quando você começa a ter um elenco mais robusto, né? Não só para você conseguir disputar as três competições em que o Corinthians está vivo nesse momento, que é a Copa do Brasil Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, mas também para dar ânimo, né, para quem está ali, para, acho que o objetivo mais difícil no momento é se livrar definitivamente desse fantasma do rebaixamento, de ficar ali entre os quatro últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians passou, a gente está em setembro. O ano todo, né, foi difícil para o Corinthians, o ano inteiro, né? Agora me parece que aquele discurso que o Ramon lembra quando ele é apresentado, que ele, diferente do que ele falou no Vasco, o Vasco não vai amarrar, ele usou o termo arriba, o Corinthians tem que estar arriba? Aos pouquinhos ele está cumprindo o que ele prometeu no dia da apresentação, de ver o Corinthians saindo ali, né, se classificando nas Copas, que é a única possibilidade do Corinthians ganhar um título, a única possibilidade do Corinthians voltar para Libertadores e ao mesmo tempo ganhar aí opções para trabalhar mais no Campeonato Brasileiro. Então, acho que o ambiente, o ambiente está meio que encantado nesse momento, sabe, Barreto? Os dois resultados, tanto a vitória contra o Flamengo, né, que foram pontos importantes contra um adversário importante, né, antes da parada na data FIFA, quanto essa classificação, isso contagia. E aí, somado a isso, foram nove contratações nessa janela, são 21 contratações no total no ano do Corinthians, e mais uma correção de rota, né, porque começou ali tumultuado, o jogador vem, depois não vem, alguns foram contratados a preço, né, de ouro, não deram certo, então, essas contratações que vieram nessa janela, nove, elas são para consertar um pouquinho uma rota que começou equivocada no começo do ano. Então, eu acho que, nesse momento, é um momento muito positivo para o Corinthians, e é reforçado, obviamente, pelo resultado de ontem, da forma como foi. E o mais importante, Barreto, eu acho que o Corinthians foi bem, foi um jogo em que o Flamengo não esteve bem, não esteve bem, mas o Corinthians foi bem. E, ontem, o Corinthians também esteve bem, né, principalmente no segundo tempo. Então, eu acho que isso vai melhorando para o Corinthians começar a sonhar mais, e ter um ano mais tranquilo, e quem sabe mais tranquilo e com o título também. É, o Corinthians não arribou o suficiente ainda no Campeonato Brasileiro, não, né? O Brasileiro ainda não. Ainda é a principal missão. São 25 pontos contra 27 de Fluminense e Grêmio, que tem jogos a menos. E vai pegar o ponta-fogo no final de semana. 28 do Criciúma também tem jogo a menos. Então, assim. Juventude está acima também. Tem um caminho para seguir. Mas essa combinação de vitórias sobre o Flamengo e vitórias sobre o Juventude, estou filando os dados aqui do PVC, quer ver, ó. Sexta vez que o Corinthians consegue, nessa temporada, duas vitórias seguidas. Sabe quantas vezes conseguiu três seguidas? Só uma em março. Estadual ainda. É, mas assim, eu acho que até mais do que as vitórias seguidas, que são importantes, óbvio, para dar confiança, acho que é a atuação do time, né? Sim. Eu não lembro, nessa temporada, do Corinthians ter tido duas atuações tão afirmativas assim. São atuações em que você se impõe ao adversário, você é agressivo o tempo inteiro, você cria chances, você só não resolve o jogo antes, porque às vezes o goleiro adversário se destaca, falando do jogo de ontem, principalmente contra o Juventude. E falando do jogo de ontem, os melhores momentos agora estão na ordem certa. Ah, sim. Organizamos aí a sequência de lá. Obrigada, pessoal. E em situações de pressão, né? Porque você joga primeiro em casa contra um adversário notadamente mais qualificado, né? O Flamengo no Campeonato Brasileiro. E depois joga novamente em casa, precisando virar uma situação de placar agregado. Eu acho que um outro ponto importante é a retomada do Corinthians jogando em casa com autoridade. Sim. O Corinthians, ele, nesse período aí, nebuloso tecnicamente, de muitas incertezas e resultados ruins, o Corinthians perdeu muito da sua força em casa. Muito da sua força em casa. E essa retomada é muito importante. Outra coisa, a permanência na Copa do Brasil para o projeto internacional Memphis Depay é muito importante. Porque aí você tem a oportunidade agora de ter esse jogador nessa competição, financeiramente, para você também compor bem essa equação financeira de contratações internacionais. A Copa do Brasil, ela se faz muito... tem um peso muito grande também. E, tecnicamente, você está brigando por um título nacional. Então, para o Corinthians, por mais que, sim, haja um consenso de que a grande missão é evitar o rebaixamento, porque disputar uma Série B colocaria em risco, inclusive, a própria sequência do Memphis Depay nesse projeto. Seria uma tragédia. Mas, podendo andar junto, porque essa classificação para a Copa do Brasil, para a semifinal, ela impulsiona uma reação também no Campeonato Brasileiro. E tem a Sul-Americana também, né? Ainda tem a Sul-Americana. Vai enfrentar o Fortaleza semana que vem, que é um adversário complicado, mas que, nesse momento que o Corinthians está vivendo de ascensão, lembrando, né? São dois jogos. O jogo anterior ao jogo do Flamengo, o Corinthians não tinha feito uma boa atuação. Acho que ainda é muito pouco para a gente afirmar, de fato. Olha, o Corinthians reagiu na temporada, mas é uma primeira demonstração, o primeiro indício que as coisas podem melhorar. É claro, com toda a atmosfera que vocês já citaram da chegada de reforços, a gente tem que ver como que esses caras estão fisicamente, né? Como o Memphis Depay, esse é um exercício bacana. Como é que o Memphis Depay vai ser encaixado nessa estrutura? É. Ele é um jogador, assim, ele vinha jogando sempre no centro do ataque. Então, ora em dupla de ataque, ora mais centralizado. Onde está o Yuri Alberto? É. O Yuri Alberto, ontem, por exemplo, o Corinthians jogou no 4-2-3-1, né? Que foi com o Tales, Magno e Romero partindo dos lados e o Yuri Alberto centralizado, mas Tales e Romero quase sempre bem por dentro, bem próximos do Yuri para abrir corredor para os laterais. O jogo de ontem era um jogo bem específico, né? Era um jogo de pressão do Corinthians. Que quase sempre o adversário ia estar marcando atrás. Até acho que no primeiro tempo o Juventude já conseguiu dar uns passinhos à frente, mas no segundo tempo foi marcando sempre atrás. Antes do jogo de ontem contra o Flamengo foi diferente. Foi três zagueiros. Vale lembrar que o Felix Torres estava fora do time ontem. É um titular da equipe, tem sempre jogado. Kaká estava fora do time ontem também. É outro jogador que tem ganho minutos, né? Então é provável que nos próximos jogos o Ramon Dias volte ao esquema com três zagueiros. Acho que contra o Botafogo há uma grande chance disso acontecer. E aí muda o formato do desenho do time, né? Porque você joga com três, dois alas. Geralmente um trio de meio-campistas, um tripé de meio-campistas com o José Martínez mais recuado. Contra o Flamengo foi o Charles e o Tales Magno na meia-esquerda com o Rodrigo Garro fazendo companhia ao Yuri Alberto. Eu acho que se o Memphis Depay chegar bem, estiver bem fisicamente, deram uma boa resposta nos treinamentos pode acabar subindo para o Yuri. É, todos os caminhos levam ao Yuri Alberto. Ontem, por exemplo... E é onde o UFC tem que jogar. Eu acho que o campo tem que ser reduzido para o UFC. Não, claro. E tecnicamente falando, ele é melhor que todos os atacantes do Corinthians. Sim. Isso aí, para mim, não tem dúvida nenhuma. O mesmo Depay, se ele tiver 70% no Brasil, 80% do que ele pode, tecnicamente ele sobra aqui. Ele tem capacidade para isso. Agora, como ele vai se adaptar ao país, ao clube, fisicamente, como é que ele vai estar? Como ele vai encarar esse desafio de jogar pelo Corinthians? É uma outra história. Estou falando do ponto de vista técnico e o encaixe dele é ali mesmo. É no centro do ataque. Pode jogar como centroavante, entre aspas, ele não é um cara de ficar fixo o tempo inteiro entre os zagueiros. Vai sair da área, vai articular, vai trabalhar com os companheiros. Ou pode jogar em dupla, como foi, por exemplo, Garro iniciando com o Hector Hernandes contra o Flamengo e depois Garro e o Roberto. Aliás, mais uma...